Sejam bem-vindos ao canal Como Desenhar. Se você quer aprender a desenhar e fazer desenhos incríveis, eu indico para vocês o melhor curso de desenho. Link na descrição. Sejam bem-vindos ao canal. 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 I knew I was doing the wrong thing By giving you my time Where was I? Where was I? When I needed it most When I needed myself Where was I? Where was I? FIGHT! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.